O Wolf e o Gordão está ganhando mais uma vitória do Wolf e o Gordão, agora vai. E em homenagem ao Bruno, Dari Denzel, DJ. E-Gordão, é e-Gordão ou e-Gordão? E-Gordão, é e-Gordão. E-Gordão, é e-Gordão, é e-Gordão, é e-Gordão. E-Gordão, é e-Gordão, é e-Gordão, é e-Gordão. E-Gordão, é e-Gordão, é e-Gordão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.